Ficar de molho nas águas quentes, é só dar uma brechinha e o goiano já tá lá. E por receber também visitantes de todo o país e até do exterior, a região de Caldas Novas é referência em turismo. 5 milhões de pessoas por ano, nós temos o terceiro maior parque hoteleiro do Brasil naquela região, perdendo só pra Rio e São Paulo o número de leitos. Mesmo com tudo isso, muitos turistas não tinham apoio exclusivo quando enfrentavam algum tipo de problema relacionado à segurança. A primeira dama do estado falou da importância da Delegacia do Turismo, recém-inaugurada no complexo da Polícia Civil em Caldas Novas. Todo mundo aqui já foi turista em algum momento na vida e a gente sabe que quando a gente é acometido por algum problema, muitas dificuldades que nós temos pra chegar a uma delegacia, pra dar queixo, quando você sabe que tem aquela especializada pra atender você como turista, é uma coisa muito bacana. Nós estamos trabalhando pra que não ocorra o crime, né? E isso a gente tem feito nesses dois anos de governo do governador Ronaldo Caiado. Agora, porventura, ocorrer algum tipo de, não só de crime, mas também pode ser documento extraviado, a pessoa ter dificuldade com a língua local, a gente vai ter gente especializada lá pra atender e pra resolver o problema. Essa é a primeira Delegacia do Turismo em Goiás. Um dos motivos para ela ser implantada em Caldas Novas é porque o município, juntamente com a região de Rio Quente, representa 50% do faturamento do turismo no estado. Essa delegacia especializada, ela vem trazer essa segurança ao turista, especificamente ao nosso turista. É o que vem, de forma muito positiva, né? A levar o nome de Caldas Novas, o nome do Rio Quente, da região das águas quentes, como cidades seguras para serem frequentadas pelas famílias por todo o Brasil.